Barbra Streisand, uma mulher tentando provar sua lucidez. Ele pode assinar um papel dizendo que sou louca, mas não vai me tornar maluca. Richard Dreyfuss, o advogado que acreditou numa causa. E acredita estar fisicamente preparada para ir a julgamento? Sim, acredito. Juntos, eles enfrentaram uma batalha judicial. Se ela estiver como um dia amanhã, eu processo você. Mas perdemos. Ainda não. Querem me enlouquecer? Filme inédito, neste sábado, em Super Cine. Oferecimento TVs Importados Toshiba. Os nossos japoneses são mais criados. Herman e Catnip nunca foram amigos e com suas brigas, o vencedor é a alegria. Não percam as aventuras desta dupla infernal. É Globovídeo, já nas locadoras. Ideias, velhos planos, que bom realizar. São tantos, tantos anos. Deixem de sonhar, agora é que começa a nossa vida. É um banco boa pista. É um banco boa pista. VAMP Internacional Em discos, fitas e compact discs, som livre Abra o verão, abra o mescol A melhor festa de fim de ano na sua casa Marília Pereira, num super musical Uma homenagem às cantoras brasileiras de todos os tempos O meu gansar pra chica de gabute Para eu cantar o chica de gabute Elas por ela, quinta, dia 2 Oferecimento Varig, acima de tudo você E Hellmann's, a verdadeira maionese Cinema Especial, oferecimento Honda Vá conhecer a linha 92 Ah, isso é hora Você falou quando quiser Aqui estou eu É hoje Eu gostaria de fazer isso a noite toda E aí